Fala pessoal, mais um vídeo, mais um produto recebido, esse aqui veio da GearBest também, naquele frete expresso para o Brasil, não fui taxado, é um óculos VR da Xiaomi, caixinha bonitinha, eu acabei de receber ele, só tirei do plástico aqui, vou mostrar com vocês, esse vídeo vai ser o vídeo unboxing dele, depois vou fazer uma vídeo análise, e vai sair uma postagem também lá no www.marciocunha.eti.br, aqui algumas especificações aí para você que entende bem chinês, e vamos lá, vou abrir a caixinha aqui, vamos ver, vamos ver, lembrando que eu nunca testei esse cara, vou testar, vocês vão deixando as perguntas aí, e eu vou estar respondendo em breve, também fazendo uma vídeo análise, e você também vai, aproveita aí e baixa o aplicativo meu, o link está aí na descrição, que vocês vão ser informados aí, de novos vídeos que vão sendo lançados. Aqui parece uma pegada bem confortável, é só que o da Xiaomi tem uma lente de segunda especificação, com ângulo mais aberto, então é mais confortável, aqui é para display de celulares até 6 polegadas, eu não vou abrir aqui, porque eu estou com uma mão só, até porque eu não sei como funciona, mas vou experimentar, e vou analisar para vocês em breve, vamos ver mais o que vem na caixa aqui, 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 o que será, o que será isso, vamos abrir, vamos abrir, acho que é um strap, só, um strapzinho, para você prender aí na cabeça, né, é, é o que vem aqui, ó, nessas abas aqui, para você prender aí na cabeça, claro, eu tinha até me esquecido desse detalhe, é, vamos ver mais o que vem aqui na caixa, aparentemente nada, será que não vai vir o manual de instruções? É, a princípio não tem manualzinho de instruções, vamos ver, aqui dentro também não tem, não tem nada, então é isso aí, é, qual o aplicativo que usa? Ainda não sei, vou testar, vou testar com os aplicativos do Google Play, vou ver se a Xiaomi tem aplicativo próprio, vejo que aqui tem até um botãozinho, ó, é, vai deixando aí suas perguntas, que eu vou respondendo, vou ver se vale a pena, é, esse carinha aqui eu recebi pela GearBest, estava a 55 dólares, tá, quando eu comprei, e foi numa promoção, um cupom, e eu não fui taxado, tá, aqui, ó, aqui é onde vem o celular, pelo que eu li, o celular é para até 6 polegadas, mas eu vou confirmar isso, se você tiver dúvida, deixe aí nos comentários, antes que perguntem, né, sim, precisa ter giroscópio no teu celular, para qualquer equipamento desses funcionar, então, é normal que equipamentos de baixo custo, vamos ver. É isso aí, galera, até a próxima.